Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, quando eu acordei e olhei para o espelho, eu pensei que você menina precisa de uma transformação, porque não dá, não dá. Eu também achei que esse vídeo poderia ser legal, porque está chegando um dia internacional dos namorados, dia 14 de fevereiro. Então eu vou me arrumar junto com vocês, vou dar uma ideia, uma opção de maquiagem. Também vou fazer o cabelo junto com vocês. Enfim, hoje eu queria me transformar para se sentir mais bonita, mais sexy, spexy. Esse vídeo também vai ser um vídeo mais tranquilo, um bate-papo, contando o que está acontecendo na minha vida. Então, sem falar muito, vamos começar esse vídeo logo. Eu já apliquei hidratante na minha pele, não apliquei o protetor, porque eu não vou sair de casa hoje. Vou direto para a base, não vou aplicar o primer. Vou usar essa base da Vult HD, porque não apliquei o primer, porque eu acho que o primer, às vezes, não faz tanta diferença. Na minha pele, pelo menos, minha pele é muito oleosa. Às vezes, até sinto que piora com o primer do que sem o primer. Estou completamente despreparada, não tive essa intenção de gravar hoje. Então, todos os meus pincéis estão sujos, mas eu acho que todo mundo, todo mundo é assim. Nem todo dia temos os pincéis limpos para nós maquiar, eu acho que ninguém tem. Também não quero fazer uma maquiagem de drag, quero fazer uma maquiagem mais usável. Sinto que tem tantos vídeos no YouTube, coloridos, com glitter, e você... Dá para usar essa maquiagem, dá, mas para ocasiões bem especiais, específicos, tipo formatura, casamento. Eu curto muito assistir esse tipo de vídeo, mas, na real, eu nunca uso maquiagem colorida na vida real. Nunca uso glitter ou alguma coisa assim, bem tchan. Agora, eu vou parar o corretivo Instant Age Rewind, da Maybelline. Eu estou na busca de outro corretivo que eu ia gostar. Quero muito comprar o corretivo da Tarte, o famoso Shape Tape. Eu costumo comprar toda a maquiagem que é importada no mercado livre, mas me dá a impressão que esses produtos mais caros, me dá a impressão que são falsificados. Já que eles custam bem caro, por exemplo, o Tarte, o Shape Tape, R$200. Mas ele é bem grande. Eu estava pensando se, realmente, vale a pena comprar um corretivo de R$200. Eu também pensei que esse corretivo tem, acho que, 10 emails, que é uma quantidade bem grande. Por exemplo, eu compro sempre esse corretivo da Maybelline, que tem 6 ml, e ele custa, com frete, com tudo, R$80. Ele também não tem cobertura muito alta. Eu acabo aplicando muito produto para construir camadas. Então, ele acaba rápido, e eu tenho que comprar o segundo. Então, não sei se, de repente, vale a pena comprar um mais caro, mas que vai durar. Eu quero saber se vocês realmente usam essas maquiagens com glitter. Quase. Sinto que muita gente gosta de assistir esse processo de maquiagem, sabe? Dá um prazer. Mas eu não sei se alguém realmente usa. Toda vez que tem algum tipo de evento, não sei, aniversário, ou se eu vou sair, que acontece muito raro, eu penso, ah, vou fazer alguma coisa muito legal. Mas quando eu chego no local, eu pareço um drag, sabe? Aí eu desisto na próxima vez, eu não faço nada. Só faço alguma coisa mais básica, tipo, com as cores marrom, marrom com dourado, e bem de leve, os cílios naturais. Porque parece que todas as pessoas que estão lá nesse evento, ninguém fez tanta maquiagem. E parece que todo mundo está olhando na cada detalhe do seu rosto. Me contem se vocês estão igual eu. Vou selar o meu rosto com pó HD Banana Powder da Louis Ansi. Gosto muito dessa paleta do Louis Ansi de contorno. Eu vou usar, de novo, esse tom mais frio pra contornar meu rosto. Vou aplicar um pouquinho aqui no início, só pra fazer aquele tracinho mais escuro. Eu acho que dá um pouco de definição. E para bronzear, como sempre, Rula da Benefit com pincel gordinho. Com batidinhas primeiro. A câmera parou de filmar, não sei aonde. Aquele update da vida. Eu, Luiz, meu marido, estamos procurando um apartamento para alugar. Não que a gente não goste do nosso apartamento onde a gente mora agora. Esse apartamento é ótimo. O tamanho. O tamanho é ótimo. Ele está mais ou menos reformado. O que é muito difícil de achar aqui no Rio, principalmente na Zona Sul. Quase todos os apartamentos estão velhos. e muito caros. Mas a localização desse apartamento não deixa a gente satisfeito. Basicamente, esse apartamento fica na rua dos bares. É impossível dormir. Com janela aberta, você sempre tem que ligar o ar-condicionado, gastar luz à toa. Gente, até quando está chovendo, sempre está cheio os bares. Dependendo do dia de semana, as pessoas estão malucas. E isso incomoda um pouco. Um pouco. Muito. Por exemplo, a sirena do... da polícia. Essas coisas nunca param aqui nessa rua. Sempre assim. Vou pegar a palheta da Louis Ancy de blush. e vou pegar esse blush pêssego. Eu sinto que eu exagerei hoje no contorno e não sei se estou exagerando no blush. Agora vou recortar as minhas bochechas, porque eu desci muito. Vou fazer um pouquinho de baking aqui. Isso é estranho, porque antigamente eu achava que o baking era o desperdício de pó. E não estava entendendo qual era o ponto de fazer o baking. Por que todo mundo faz tanto isso? É uma moda ou não sei o quê. Mas quando eu comecei a fazer, eu percebia a diferença. E também deixa a sua maquiagem durar mais. Claro que depende do pó que você aplica. Agora, rapidinho, eu vou fazer as minhas sobrancelhas fora de câmera e já vou. Eu queria fazer a minha sobrancelha um pouquinho mais natural, um pouquinho mais fina, mas não deu. Tá vendo, gente? Por isso que a gente quer mudar. A noite não tem silêncio. Durante o dia, o vizinho tá fazendo obra. Enfim, nas minhas sobrancelhas eu usei esse produto aqui, Cabral, da Benefit. Muito bom. Se você não tem muita sobrancelha, você vai amar com certeza. Vou fazer os olhos. Hoje eu vou usar essa paleta que eu tô gostando muito da Makeup Revolution. Comprei ela no Mercado Livre. Lá fora ela custa bem baratinho. Aqui não tanto. Não tanto. Eu pensei em usar esse amarelo aqui. Cintilante na pálpebra. Primeiro eu vou usar esse laranja. Vou aplicar ele no meu côncavo. Eu acho que quando você faz algumas sombras mais coloridas, é bem legal você aplicar uma sombra laranja aqui no seu côncavo. Assim, todas as tonalidades e cores das sombras vão ficar mais vibrantes. Então vamos lá marcar um pouco o côncavo. Gosto muito de aplicar com esse pincelzinho gordinho. O gordinho, fofinho. Tipo um pincel Kabuki, isso aqui para os olhos. Eu acho que ele esfuma muito bem. Acho que agora eu vou usar esse marrom mais quente. Vou aplicar ele no meu côncavo. Estou com essa ideia na minha cabeça. Que eu quero muito fazer cirurgia para tirar essa pele aqui. Quero que meu olho fique mais assim, esticado, sabe? Esticado. O olho que você pode fazer delineado gatinho, pelo menos. Sinto que todo ano, essa parte está caindo mais e mais e mais. Eu também sinto que como eu tenho muita pele na minha pálpebra, é muito difícil de esfumar a sombra. Ela fica toda manchada, sabe? Dependendo se a sombra é, sabe? Aquela sombra cara, boa. Que todo mundo ama. Mas no olho assim, é difícil. Ter um jeito de esfumar tem que ser super mega profissional para poder esfumar esse tipo de pálpebra. Eu sinto que eu tenho uma pálpebra meio madura. Como se fosse uma pálpebra da uma mulher que já tem muitos anos. Ela é toda arrugadinha. E eu quero muito tirar. Não sei. É a única cirurgia que eu gostaria de fazer no meu rosto. Dá para viver com uma pálpebra assim? É claro que dá. Mas como eu faço maquiagem e eu tenho muita vontade. Tipo, eu quero ter uma superfície legal para poder criar várias maquiagens legais. Para poder criar, poxa, um delineado gatinho, por exemplo. Um delineado grosso. Para... Não sei. Eu quero muito. Uma cirurgia que eu nunca faria é rinoplastia. Cirurgia do nariz. Eu acho que é tão difícil de você conseguir, o cirurgião conseguir, fazer um nariz bonito. Eu acho que, por exemplo, se eu vou fazer, eu vou ser igual Michael Jackson. Com certeza. Eu vou fazer um pouquinho de cut crease com corretivo da Ruby Rose. Primeiro, eu vou pegar esse dourado cintilante e vou aplicar esse dourado com os batidinhos. Sabe o que eu pensei? Dar uma continuidade aqui e ver se essa parte aqui do meu olho vai parar de parecer caída. Sabe quando você está fazendo uma maquiagem e não sabe o que está fazendo? É tipo eu agora. Um pincel mais assim, de precisão. Vou mergulhar nesse marrom avermelhado de novo e vou marcando essa linha de divisão entre dourado, amarelo e marrom. Agora, com um pincel de esfumar menorzinho, eu vou dar uma espumada nessa linha. Me contem nos comentários se vocês têm alguma parte do seu corpo, o rosto, que vocês gostariam de mudar. Se vocês gostariam de fazer uma cirurgia, por exemplo. Esse olho já está virando dramático. Dramático. Uma coisa dramática. Eu quero testar aquela técnica de usar a fita que eu sempre sinto que eu saio muito. Como sempre, esse olho ficou melhor. É muito diferente. Eu apliquei um pouquinho de marrom escuro na minha linha dos cílios. Eu vou aplicar esse marrom mais avermelhado. Mas eu não vou levar ele até aqui. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, que vai ser essa aqui da Bruna Tavares. Vamos corvar os cílios primeiro. Eu vou aplicar também só nessa região aqui, no canto externo. Bem pouquinho de máscara. Quando eu aplico a máscara até aqui, meu olho me parece mais caído, pesado. Então vai ser só a minha, maluquice. Minha impressão, maluca. A gente sempre é muito crítico com a gente mesmo. Vou aplicar os meus cílios postiços num de três. Hoje eu comprei os cílios postiços na internet. Cílios postiços que tem estilo gringa, aqueles cílios com aparência... Como é que chama? Cílios mink. Eu acho que os cílios fazem toda a diferença na maquiagem. Acho que é muito importante você achar os cílios também que ficam perfeitos para o seu tipo de olho. Eu posso usar os cílios postiços gigantes para gravar um vídeo, para fazer uma make mais dramática, colorida, mas para o dia-a-dia. Não para o dia-a-dia, para tipo, sei lá, para uma festa. Nunca vou usar esse tipo de cílios porque eu vou parecer uma drag. Vai ser muito chamativo. Eu acho que fica mais bonito quando é menos, sabe? Eu fico até com inveja, assim, de boa das pessoas que têm os seus próprios cílios muito longos. Eu acho isso super lindo e não acho que tenha a necessidade de aplicar cílios postiços. A lista de todos os produtos que eu agora estou usando para criar essa make vai estar na caixa de descrição. Não esquece de conferir. Lá você vai achar todos os produtos que eu usei, preparação de pele, cada produto de maquiagem, roupa, música, qual câmera eu usei, qual aplicativo para editar a capa desse vídeo. Tudo, tudo você vai achar lá. Enquanto a cola dos cílios está secando, eu vou aplicar o iluminador. O iluminador que eu vou usar hoje vai ser esse aqui da Oceane que eu gosto muito, principalmente ele. Principalmente esse aqui que é pêssego com tonalidade de pêssego. Tonalidade de pêssego? Com tom puxado para o pêssego. Com esponjinha umedecida eu vou aplicar nessa região aqui. Eu acho que parei de amar os iluminadores super potentes. Quando a pele tem aparência de pele é mais bonito. Nessa pontinha aqui para que ela fique mais destacando mais eu vou aplicar o iluminador da Color Pal Não! Ele é tão pequenininho, parece uma sombra. Eu achava que tudo isso era iluminador. De novo eu vou pegar com a minha esponjinha bem pouquinho e vou aplicar nessa região só. Eu gosto de aplicar com esponja para empurrar na minha pele porque eu tenho textura nessa região. Usei esses cílios um milhão de vezes já. Vou aplicar esse iluminador da Color Pop nos meus cantos internos dos olhos. Agora vamos para os lábios. Vou usar esse batom da linha Bruno Tavares Luisa. Ficou bem escurinho. Estou pensando em que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Fazer Babyliss? Aqui eu já tenho Babyliss que já esquentou. Esse aqui é o Taif. Acho que é assim que fala. Então o que eu sempre faço para fazer o Babyliss? Eu divido o meu cabelo em duas partes. Escovo. Ultimamente eu uso essa escova aqui que eu acho que é aquelas escovas que você usa para o cabelo molhado. Eu acho que usando essa escova cai menos cabelo do que uma escova normal. Então o que eu faço? Eu pego uma metade do meu cabelo e começo a dividir com o meu dedo mesmo. O cabelo eu pego as mechas de baixo esse eu sempre enrolo você pode prender com aquele branco mas eu sempre coloco aqui atrás da orelha e eu sempre vou mudar um encaixe eu faço uma mecha eu faço para fora outra eu faço para dentro e normalmente aquelas mechas de frente no rosto eu faço para trás. aí eu seguro mais ou menos aqui sei lá 5 a 10 segundos você pode aplicar aquele spray protetor térmico que é ótimo eu gosto de segurar a mecha assim um pouquinho até ela esfriar porque quando você solta ela quente ela vai pegar essa curva ela não vai não vai ficar tão curvada pego a outra e faço a mesma coisa dessa vez para fora não deu é tudo errado hoje aí eu pego um fixador de cabelo e passo um pouquinho para já fixar essas mechas vou jogar eles para trás pego de novo vou dividir com o dedo solto prendo atrás da orelha pego essa parte escovo ela vou dividindo pego a mecha sempre de trás começo de trás para frente não sei eu acho isso mais fácil e vou continuar tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, queria uma maquiagem mais simples e básica, mas deu isso aqui como sempre. Eu usaria essa maquiagem para sair com meu namorado, com meu marido. Essa maquiagem deixa você ficar mais sexy, mais... Eu sou... Eu sou boazinha, mas não sou tão boazinha. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti